O governo federal e o governo do estado buscando o que? Três ações simultâneas. A primeira ação é uma ação emergencial, nos interessa a vida das pessoas, a segurança das pessoas e o abrigo das pessoas. Então é uma ação de socorro e assistência. Aí tem muita importância o papel das forças armadas, porque todas as forças armadas se articulam utilizando seus caminhões, seus barcos, toda a sua estrutura para fazer resgate e, em outros casos, para também, no que se refere ao restabelecimento, construir pontes provisórias, para permitir que se restabeleça a vida o mais normal possível, antes de começar a reconstrução. Porque a reconstrução, ela tem um processo mais diferenciado. Primeiro, ela implica em maiores volumes de recursos, ela implica em projetos, ela implica em avaliação do que, como é que se reconstrói. Porque quando você vai reconstruir, você quer também garantir que não haja mais, que diminua a possibilidade de, diante de uma chuva bastante elevada, como que ocorreu aqui, haja um desastre dessa proporção. Prevenir é isso, é aprender com o que ocorre. Nós, por exemplo, temos uma política clara em relação à construção de casas e moradias para quem foi atingido. O Minha Casa Minha Vida dá prioridade absoluta a recompor a casa das pessoas atingidas, desde que sejam pessoas de renda até R$ 5 mil. Como será essa liberação do caridão que a presidente anunciou? Da mesma forma como é em todos os lugares, as pessoas pedem o cartão. Por exemplo, União da Vitória tem o cartão. Para a União da Vitória ativar o cartão, o que ele tem de fazer? Falar, ó, eu quero isso, isso e isso de dinheiro para gastar nisso, nisso e nisso. Nós depositamos na conta dele. Ele abre uma conta, nós depositamos na conta. Ele pega o cartão, qual é a vantagem para ele? Não tem de fazer empenho, ele não tem de fazer todo o processo burocrático para pagar. Então, vamos supor que seja a cesta básica que ele quer. Vai lá e compra a cesta básica e paga. Vamos supor que numa determinada rua tenha caído uma árvore ou está um processo muito forte de lixo ou de qualquer coisa, ele tem de retirar a árvore ou retirar o lixo. Enfim, é gastar em pequenas ações. Este é o restabelecimento. Por outro lado, o governo federal entra também com seus recursos para além do cartão. E isso é o que nós achamos, chamamos de ação de assistência, socorro, assistência e restabelecimento. Nas ações de reconstrução, não é cartão. Aí é processo normal. Ninguém vai fazer uma ponte nova aqui, baseado no cartão. Nós vamos ter projeto, vamos ver o tamanho da ponte, vamos ver se é adequado aquele lugar, vamos estudar e analisar. A senhora fez também a elaboração de um comitê de emergência, de que forma será isso? Também, nós já fizemos isso em vários lugares. São representantes do governo, um representante do governo federal, um do estado e do município, que ativa diretamente as ações. Por exemplo, eu preciso, estou precisando de mais frascos de hipocolorídrico, que é aquele que você bota na água para descontaminar a água, mesmo uma água em qualquer lugar. Ele limpa a água, para momentos de desastre natural é muito importante. Por exemplo, nós não sabemos aqui quantas vacinas foram comprometidas, porque em alguns momentos da chuva fortíssima a luz se foi. Então, como são as vacinas, tem de estar armazenadas em locais frigorificados, aguardamos a avaliação do que é necessário. Por que o comitê? O comitê dá mais agilidade, é para isso só. Sem maiores, vamos dizer, sofisticações, o comitê é para simplificar a vida das pessoas, para simplificar a nossa vida. Vem uma pessoa para cá. Quanto que quer a liberação de recursos? Pai, minha querida, eu, para saber quanto que eu vou liberar, eu tenho de saber quanto que vão me pedir, né? Não me pediram ainda. A senhora falou em prevenção. O que a senhora vai fazer agora para a prevenção? Quem faz a prevenção, minha querida, é o projeto elaborado pelas cidades. Não é o governo federal que elabora o projeto. Quem conhece mais a cidade é a cidade. Quem conhece mais o Estado é o Estado. Então, os projetos de prevenção que nós fizemos em todo o Brasil vieram dos municípios e dos estados e aí nós ajudamos tecnicamente também. Mas eu não vou chegar aqui com a pretensão de, né, falar, olha, vocês vão fazer isso, isso e aquilo. Até porque eu não posso fazer, porque eu não sei. O governo federal não vive aqui. Infelizmente, nós temos agora aí uma tragédia no meio de algo bom que está acontecendo na Copa. É verdade. A senhora se criou aqui a nossa região. Qual é a avaliação que a senhora viu por aqui e a senhora vai levar? Olha, até chegar, é uma coisa interessante, até chegar à União da Vitória, eu não vi, eu vim de caçador, tá? Eu só vi um dos lugares mais bonitos desse país. Eu já tinha visto essa mesma beleza uma vez que eu tive por aqui, porque Campo Beltrão é aqui, né? Francisco Beltrão. Francisco. É por aqui, né? Eu já sobrevoei por aqui. Bom, é uma região muito bonita. O que eu fiquei estarecida, estarecida, foi com o grau de alagamento do rio. O rio rompeu as margens, você não sabe onde é rio e onde é a cidade. Rompeu as margens. Submergiu casas, submergiu, tem tetos aparecendo apenas. Então, eu acho que foi, das cidades que eu vi, foi uma das cidades mais atingidas do ponto de vista da quantidade atingida, sabe? Da quantidade e do tamanho da área atingida. Eu fiquei, assim, extremamente chocada e comovida. O governo federal não deve medir esse processo? Não medirá. Aliás, eu quero sempre insistir nisso. Nós jamais medimos. Nessa questão, nós jamais medimos. Ontem, ontem. O prazo é ontem. Por que é que eu mandei? Veja bem, o fato ocorreu domingo, não é isso? Pois é, domingo passado. Nesse momento, nós, na segunda-feira, de manhã cedo, eu falei com o governador. Nós transferimos o ministro da integração, que estava no Maranhão, para o Paraná. Nós transferimos para o Paraná. E, não só ele, como o chefe federal da defesa civil, que é o general Adriano, e veio também outras pessoas dando suporte. Por quê? Porque a experiência demonstra que o socorro e a assistência, você faz... Se você puder fazer, começou a chover, você soube, você começa a fazer melhor. Aqui, como é chuva, e você nunca sabe direito o tamanho da chuva, nós começamos também em cima da hora. Estava chovendo e nós viemos para cá. Eu acredito, tá? Que, daqui para frente, se não continuar chovendo, o prefeito me disse que tem um tempo aqui para a água baixar. É diferente das outras cidades, que choveu, alagou e baixou. É rápido. Aqui, segundo ele, me diz, leva dias. Dias e dias. Então, nós vamos ter aqui de combinar as duas coisas, restabelecer o que puder, e esperar descer para poder reconstruir. O que liberou aqueles kits, presidente? Todos. Quanto de valor? Meu querido, o que nós pedimos foi liberado. Aliás, o que nos pediram foi liberado. Cestas de alimentos. Nós liberamos 14.200 cestas de alimentos, tá? Liberamos. Kits dormitórios. 12.200 kits dormitórios. O exército deu um apoio com helicópteros, que é a coisa mais cara que tem. Apoio e ações de socorro pelo exército. Várias. Inclusive, caminhões de 50 toneladas, os barcos pneumáticos, os barcos pontes e as pontes. 170 homens. E 170 homens. Obrigado. Lançamento de ponte pelo exército. O total deu 3.970.522, tá? Entre recursos, materiais, serviços e dinheiro. E os dois milhões que seriam liberados para o governo do Pará, para o governo do estado, já foi liberado? Eu não sei. Presidente, sobre o projeto apresentado pelo prefeito da cidade, o que a comitiva federal achou? Olha, eu achei interessante a proposta do prefeito. Se você falou, a respeito do extravasor, né? Eu achei interessante. Mas é só 1,5m, né? Aqui aumentou 8. Então vai ter de tomar outras providências. Nós vamos avaliar tudo. Dizem que não tem como avaliar, como abaixar mais do que... 1,5m? Dizem 1,5m. Quais são as medidas outras que vocês sabem? Não tenho a menor ideia. Se vocês não têm, como é que eu vou ter? Isso vai ter de ser olhado. Vocês têm de olhar isso com seriedade. O prefeito deu uma ótima ideia, que é o zoneamento urbano, né? Quando o plano diretor, o que ele fala? Que a gente tira das margens, faz parques nas margens para não haver reocupação e tira as pessoas da área de risco. Porque parque alagado é parque alagado, não é gente com risco de vida, de doença, etc. mas dela queihuai ficarIFIFI têm E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?